Olha só gente, e o terceiro letreiro com a frase Eu amo Três Lagoas está sendo instalado aqui na cidade, viu? Desta vez na Praça Senador Ramstebit. O primeiro letreiro com a frase Eu amo Três Lagoas foi instalado na circular da Lagoa Maior, um dos cartões postais da cidade. O monumento atraiu muitas pessoas para tirar foto demonstrando seu amor por Três Lagoas. No início as pessoas começaram a subir no letreiro, mas logo a prefeitura fez questão de informar que é proibido. As fotos devem ser tiradas com as pessoas no chão. O segundo letreiro foi instalado no Balneário Municipal também no mês passado. Os monumentos fazem parte de um trabalho de valorização do turismo na cidade que já tem outras esculturas com animais da fauna sumatogrossense. Agora, um terceiro monumento com a frase Eu amo Três Lagoas está sendo instalado na Praça Ramstebit, no centro da cidade. Esse é o terceiro letreiro que será instalado em Três Lagoas. A prefeitura já instalou um que fica na Lagoa Maior, o segundo no Balneário Municipal, e agora chegou a vez da Praça Senador Ramstebit também ser contemplada. O totem adquirido por meio de licitação custou para o município R$ 21.800 cada um, totalizando R$ 65.400, segundo divulgado pela prefeitura.